Olá caríssimos, como sabem o desafio 6 é sobre algoritmos de ordenação. Aqui à vossa frente vem a página da Wikipedia em inglês, bastante mais recomendável que a portuguesa, sobre algoritmos de ordenação, justamente. Portanto, procurem esta página, Sorting Algorithm. Nela encontrarão ligações para os vários algoritmos de ordenação que estão sugeridos no enunciado. Incluem o Bubble Sort, o Selection Sort, o Insertion Sort e o Quick Sort, no ponto 3.8. Bubble Sort, traduzi eu por algoritmo de ordenação por bolha, Selection Sort por seleção, Insertion Sort por inserção e o Quick Sort, algoritmo de ordenação rápida. Se forem para cada uma destas secções, depois podem ligar aos algoritmos específicos que têm páginas próprias dentro da Wikipedia com explicações acerca do funcionamento e com a descrição do algoritmo. Portanto, a ideia é simples, é implementar estes algoritmos em B e OB com base num ficheiro, num projeto que está disponível para vocês junto com o enunciado e que têm um conjunto de ferramentas que vos vão simplificar, não propriamente a implementação da ordenação, mas sim eu fornecer a estes vossos algoritmos de ordenação uma forma de mostrarem visualmente o que está a acontecer durante a ordenação daquilo que estiverem ordenado. Vamos ver, então, o que é que acontece se vocês carregarem este ficheiro. Eu neste momento estou a ver, portanto, o projeto correspondente ao desafio 6, mas a resolução, portanto, há aqui partes que eu não vos vou mostrar. De qualquer maneira, tirando estas partes, que são simplesmente a parte do algoritmo de ordenação, o resto é tudo rigorosamente igual. Quando abrirem o ficheiro, vão surgir dois atores, um ator chamado a documentação, onde vocês encontram a documentação sobre todos os blocos que estão disponíveis para vocês utilizarem. A descrição dos blocos está bastante exaustiva, portanto, recomendo que passem os olhos por este ator e pela documentação. E têm também um ator, que é o mais importante, chamado o baralho, e que vos representa um baralho de cartas. Neste momento, e quando vocês carregarem o vosso projeto, o baralho vai estar vazio, ou seja, não vai ter cartas disponíveis. A forma de criar as cartas é carregar neste comando aqui. Portanto, se executarem o comando, criaste as tuas cartas nesta posição, que vai corresponder basicamente aqui ao canto superior esquerdo do ecrã, as cartas vão ser todas criadas uma por uma e colocadas no canto superior esquerdo do ecrã. Notem que estas cartas, cada uma delas, é um ator. Na realidade, estes atores são todos atores iguais, em que a única coisa que varia de uns para os outros é qual é o traje que está selecionado. Porque cada um deles tem trajes correspondentes a cada uma das cartas, de um baralho de cartas normal. Para fazer a ordenação de cartas, nós vamos considerar que a ordenação canónica das cartas é começar pelo naipe, que tem apenas uma ponta, que é as espadas, depois passamos para a que tem dois lobos, que é as copas, depois passamos para os paus, que têm três lobos, e finalmente passamos para os ouros, que têm quatro pontas. Dentro de cada um dos naipes, a ordenação começa no as, passa pelas cartas numeradas todas, do duque ao 10, e depois será o ordenamento clássico das cartas de jogar, ou seja, valete primeiro, dama depois, e finalmente o rei. A ideia é, portanto, depois de criar o baralho, recorrer a este repórter que vos é fornecido, e que cria uma nova mão aleatória, com um determinado número de cartas. Neste caso, estamos a criar uma nova mão com seis cartas. Depois de criar estas seis cartas, usam um comando chamado Organiza a Mão, que o que faz é organizar as cartas selecionadas aleatoriamente, no centro do palco, de uma forma simpática. Finalmente, vão enfocar este comando, chamado Ordena a Mão, que no caso do fecheiro que vocês vão receber o projeto, que não é o projeto resolvido, não vai fazer grande coisa, ou seja, não vai ordenar. E vocês vão ter que fornecer um destes comandos para cada um dos algoritmos de ordenação que decidirem implementar. Vamos, então, ilustrar como isto funciona, mandando executar este conjunto de blocos. Ele vai criar primeiro as seis cartas. Depois de as criar, vai começar a analisá-las, neste caso é o algoritmo de ordenação por bolha, em que faz uma observação das cartas aos pares, do início até ao fim, o que leva a carta maior até ao fim do baralho. Por acaso, ela já estava lá neste momento. Agora é o rei. O rei já não salva acima dos paus, tem três pintas dos paus. Neste momento, o 9 troca com a dama e, basicamente, a partir deste momento, deixou de haver necessidade de fazer quaisquer trocas. O algoritmo, inclusivemente, podia ser melhorado de maneira a não insistir em tentar ordenar cartas que, manifestamente, já não precisam de ser ordenadas. Mas, portanto, viram qual é a ideia? Toda a parte da animação é realizada usando blocos que são fornecidos para o efeito. Portanto, vocês não têm que implementar. Portanto, na realidade, isto é muito simples. Durante o vosso trabalho, vocês vão precisar, muitas vezes, de repetir este conjunto de blocos e depois vão querer que as cartas regressem à sua posição original, junto do baralho completo, aqui no canto superior esquerdo. Para isso, podem carregar neste bloco e pedir a cada uma das cartas para ir para as suas coordenadas originais para ficar com o tamanho correto, caso, por acaso, não tenham ficado com esse tamanho, para limpar todos os efeitos gráficos. Portanto, vamos fazer isso. Ele vai aplicar isto a todas as cartas de uma forma cega, para atenção ou não à mão, e as cartas foram parar, portanto, ao canto superior esquerdo. Se for preciso, se estivermos interessados em guardar, por exemplo, o nosso projeto para mandar a alguém, é conveniente fazê-lo depois de eliminar todas as cartas para que o projeto fique um bocadinho mais leve e menos pesado, portanto, quer de guardar em termos de tempo, quer em termos de espaço ocupado no disco. portanto, se carregarem aqui em remover as duas cartas, o baralho encarrega-se de remover todas as cartas que nós criámos. Voltando, portanto, ao estado inicial em que nós encontramos. Ok? Portanto, aqui é o baralho. Está cá exatamente aquilo que tinha originalmente. A documentação também está disponível, tal como originalmente. se vocês tiverem definido vocês próprios os vossos blocos, eles obviamente mantêm-se disponíveis mesmo que vocês removam todas as cartas. Mas atenção, tenham o cuidado de não criar os vossos blocos tendo selecionado um ator que não seja o baralho. Portanto, selecionem sempre o baralho quando estiverem a criar os vossos blocos. Caso contrário, podem criar blocos que são específicos para um determinado ator. Por exemplo, uma das cartas de jogar e quando a remover o bloco correspondente desaparece. E isso vocês manifestamente não querem. Ok. Vamos então ver o interior deste bloco chamado ordena a mão. Não da resolução, obviamente, mas de uma versão simplificada que é igual àquela que vocês vão receber. Portanto, se editarem neste momento o ordena a mão, veem que cá dentro há um conjunto de comentários usando um bloco que eu desenvolvi um pequeno truque para poder colocar comentários dentro destes definições de blocos feitas pelo programador. As partes que são mais importantes neste momento são estas. Portanto, aqui estamos a... é um algoritmo de ordenação que basicamente não ordena. Ou pouco ordena. A única coisa que faz é olhar para a primeira e para a segunda carta da mão que recebe. e se a primeira das cartas for superior à segunda então troca esta posição. Portanto, aqui vem como é que nós podemos pedir a uma carta para se assinalar, ou seja, para piscar, mostrando claramente que está a ser considerada por possível a troca de posição. Aqui embaixo vemos como nós vamos ter que fazer a ordenação em paralelo entre os locais. Portanto, nós temos uma lista de cartas que é uma lista de atores que aqui é conhecida por a mão e que é recebida do exterior. Notem. Temos uma outra lista chamada os números e que é obtida a partir das cartas que estão na mão. Basicamente é uma lista de números inteiros em que cada item tem o número da correspondente carta na lista de cartas na mão. Porquê é que nós precisamos desta lista? Porque temos que ordenar com base em números e é muito mais fácil se tivermos uma lista onde os números estão guardados diretamente em vez de termos simplesmente uma lista com as cartas guardadas. Portanto, quando nós estivermos a fazer a ordenação vamos ordenar em simultâneo a lista dos números a lista das cartas e vamos também isso é muito importante trocar ordenar as posições das cartas no ecrã. Portanto, a mão vai ser representada no meio como vocês viram há pouco e quando há uma troca de duas cartas essa troca tem que ser animada no computador de forma a deixar claro para o utilizador aquilo que está a acontecer. Atenção, é muito importante usarem este bloco troca para fazerem a troca de itens das vossas listas não recorram a este bloco que substitui. Este bloco que substitui tem um problema quando lida com listas que contêm atores. Nomeadamente os atores que são substituídos não são apenas substituídos na lista são mesmo removidos do B e ao B o que é algo que nós não queremos de todo que aconteça. O objetivo do vosso desafio é implementarem dois comandos semelhantes a este ordena-no embora com os algoritmos de ordenação completos não se limitando a ordenar as duas primeiras cartas tal como este comando que vos é fornecido junto com o projeto que está disponível na plataforma online faz. Vamos então ver o que é que acontece quando nós mandamos criar uma nova mão organizá-la no palco e depois ordená-la entre aspas ou seja trocar as suas duas primeiras posições se elas estiverem pela ordem errada. Mandamos executar este conjunto de blocos tivemos sorte que as duas primeiras cartas estão pela ordem inversa portanto ele vai analisá-las e verificando que elas não estão pela ordem correta manda-as trocar. isso é o que é feito aqui por esta instrução por este comando se a primeira posição da lista dos números for superior à segunda posição da lista dos números então significa que as duas primeiras cartas estão pela ordem inversa é preciso trocar a primeira com a segunda posição dos números a primeira com a segunda posição da mão e agora trocar visualmente a primeira com a segunda posição da mão na realidade este comando deveria ser realizado antes das duas trocas anteriores até porque quando aqui mandamos fazer a troca a primeira posição da mão já foi trocada com a segunda portanto estamos a passar-lhe como primeiro argumento aquela que era a segunda carta antes desta troca mas isso não faz grande diferença faz apenas com que a forma como as duas cartas são trocadas uma vai por baixo outra vai por cima seja diferente mas o efeito visual é equivalente e pronto é isto portanto se tiverem dúvidas não hesitem em consultar-me é um bom exercício virem ver o que cada uma cada um dos blocos disponível neste vosso projeto faz para isso têm o ator de documentação onde encontram toda a documentação dos blocos disponíveis é muito recomendável que passem os olhos por esta documentação e também é um bom exercício que vocês percebam como cada um destes blocos está implementado alguns mais interessantes do que outros outros são simplesmente boas práticas como por exemplo esta de fornecer na forma de repórteres valores que de outra forma surgiriam escritos literalmente no texto e portanto sem se perceber muito bem qual era a semática uma boa prática vocês podem ver neste projeto é tudo boa sorte e bom trabalho e vamos lá